E uma médica veterinária de 30 anos morreu após um capotamento que aconteceu ontem na rodovia Marechal Rondon, na altura de Castilho. De acordo com a polícia rodoviária, o marido de Anne Carolina dos Santos Pereira, que estava junto com ela no momento do acidente, contou que eles voltavam de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, quando ela viu um radar de velocidade e se assustou. Ela freou bruscamente. O veículo capotou até o canteiro central e os dois foram arremessados para fora do carro. Anne, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O marido de 30 anos foi socorrido e permanece internado. O acidente vai ser investigado pela polícia, como já é de praxe.